Pessoal, acabei de chegar na Forever 21. Não sei se eu vou conseguir deixar o áudio original, porque tá muito alta a música. Se eu não conseguir, de vez em quando eu vou ter que tirar um pouquinho o áudio e vou pôr uma musiquinha de fundo pro YouTube não poder dar strike aqui no meu vídeo, tá bom? Então antes de começar o vídeo, já não esquece, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal caso você ainda não seja inscrito. Gente, eu vou começar por aqui, por coisinha de papelaria, né? Vamos começar por coisinha de papelaria? Vamos começar. Primeiro, olha esse caderninho, gente, do Mário. Cara, olha as folhas, eu não tô acreditando. Que coisa mais linda, deixa eu ver quanto é que tá isso. Olha só, gente, vocês estão vendo? Tá custando R$7,90. Aqui tem quadrinho assim, ó, R$5,90 com coisinha de papelaria. Na verdade, é como se fosse um quadrinho, mas um monte de post-it, sabe? Gente, saindo daqui, tem muita coisinha de decoração, assim. Ai, gente, eu vou fazer um tourzão aqui, viu? Mostrar um monte de coisa pra vocês. Cara, coisa de papelaria aqui é muito lindo. Olha quanta coisa legal. Tem coisa de cozinha, assim, tudo fofinho. Olha só esse tom, gente. Eu adoro o tom pastel, assim. Eu queria minha casa toda nesse tom. Ó, aqui tem uns body, assim. Tá saindo por R$14,90. Sai, assim, ó. Tem umas roupas tão lindas. Eu acho muito lindas as roupas daqui, gente. Eu adoro essa loja. Tá saindo de R$19. Vamos dar uma passadinha aqui e ver uma coisinha muito legal. Calça, assim, ó. Com bordado, cheio de aplicação. R$19. Sainha. Gente, olha essa saia. Que coisa mais linda. E tá saindo por R$19 também. Gente, olha essa bomba. R$29. Tem uns várias. Nossa, que linda. Olha a manga. R$15,90. Essa daqui é um body, na verdade, ó. Olha que saia mais linda, gente. R$19. 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 Sainha Muito linda R$14,90 Um short aqui, tipo Nossa, esse short é maravilhoso Porque ele fica um estilo boyfriend, sabe Temos um outro aqui, ó, também R$17,90 Você vê umas roupas assim, super bonitas, ó Essa saia super linda Aqui, ó, R$17,90 Vem? Preço super ok Ó, tudo isso aqui, gente, é a sessão de roupa Tem muita coisa E tem, tipo, todos os estilos, sabe Música Quando vocês veem essas araras Assim, é legal vocês darem uma olhada Porque geralmente a coisa é que tá em promoção Ó, R$12,90 Ó, essa daqui, tá vendo, ó Já tá com uma etiqueta aqui, ó R$14,00, amarela Quando tá com essas etiquetas amarelonas assim É porque tá, tipo, super promoção, sabe Ai, que saia mais linda Olha essa saia, gente Que gracinha R$19,90 Ai, adoro Adoro, adoro as roupas da Forrest Gente, vindo pra cá A gente vai ter roupa masculina também, ó E aí, deixa eu ver Uma blusa dessa daqui Tá saindo por R$29,00 Deixa eu ver Quanto é que tá saindo Uma dessa Elas geralmente são bem prontas R$4,90 Aí pra cá tem uns braceletes assim, ó Eu acho muito lindas as bijus daqui Eu acho muito lindas Olha os braceletes Que lindo Olha Nossa, eu fico assim Tipo, sempre que eu penso em comprar brinco Alguma coisa Eu já penso aqui na Forrest Porque você encontra muita peça linda, ó E não é caro, ó R$6,90 Olha esse joguinho de anel assim R$5,90 Outro joguinho de anel R$5,90 Também Olha esses brincos que lindos R$4,90 Assim Olha, anelzinho R$4,90 também Olha que legal Brinquinhos R$5,90 Bem lindos Gente, olha quanta coisa Kawaii Olha os pincéis Adoro, gente Os pincéis são ótimos Ó, o pincel assim Tá saindo por R$5,90 Um joguinho de pincel assim Tá saindo por R$12,90 Gente, eu vou falar pra vocês A sessão de maquiagem Que é imensa Então se vocês quiserem Um tour Só pela sessão de maquiagem Eu posso voltar aqui e gravar Tá? Eu não vou gravar só nesse vídeo Porque vai ficar muito longo E eu também não vou A bateria não vai dar Mas ó R$3,90 Espondinha Vamos ver pra cá O que que tem Ah, aqui ainda tem mais bijus Olha esses brincos Que lindos Aí você vai ver o preço R$8,90 Esse outro aqui R$6,90 Olha que lindos Nossa, são muito bonitos Olha esse Super lindos Esse daqui também Nossa, apaixonado Olha esse Que lindo, gente R$6,90 Cara, que lindo Aqui também Nós temos mais brincos E outros brincos Gente, olha os fones de ouvido Ai, olha que lindo Se presta Eu não sei Mas são lindos Olha só R$18,90 Cara, tem cada um Mais lindo Tinha um Que era tipo Parecia um mármore Sabe? Essa parte aqui Que é rose gold E era lindo Mas eu não tô vendo mais aqui Claro, acabou, né? Porque ele era incrível Tem capinha de celular também Bem fofinhos Vamos ver ali o que tem Olha essa, gente Que amor Deixa eu ver quanto é que tá Uma capinha aqui pra vocês R$8,90 Não, R$6,90 E olha essa Que linda Gente, olha só Quantas esponjinhas aqui Deixa eu ver Quanto é que tá R$2,90 Com quatro esponjinhas Aí tem assim De R$3,90 Gente, mas vem muita esponjinha Olha a quantidade R$3,90 Essas aqui também Eu tenho uma dessa E ela incha pra caramba Ela é óbvia Olha, gente Que bonitinha As blenders pequenininhas R$4,90 Pra cá tem mais esponjinha Tem bolsinha assim Também tipo maquiagem Que está saindo por R$7,90 E coisa de banho também Aqui a gente vai ter Olha, gente Os macarons Que bonitinho Ai, que amor Decorativo Que fofo Olha só Aqui tem um monte de batons Um monte de coisa Eu acho que tá na promoção R$3,90 Ó, vem batom Cremoso Aqui tem um zundu Que é lip gloss Batom Aqui a gente tem um batom metálico Nossa, que lindo Nossa, tipo holográfico Sabe? Bem lindo Aqui temos uma lip gloss Deixa eu ver o que que é esse Ele é a girl Esse é um lip extra gloss É tipo um gloss Mas mais grosso Sabe? Parece um batom mesmo Aí tem vários, gente Ó, batom Não é esse batom nenhum Olha, lip gloss Guardar aqui dentro Vamos guardar aqui dentro Adoro explorar essa loja Gente, essa coisa fofinha aqui Ai, meu Deus Tudo que você vê Você fala Ai, eu quero Tipo, pra quê? Sem necessidade, Carol Deixa eu ver R$7,90 É um potinho De guardar coisas Não tem nada aqui dentro Só um pote Cheio de glitter Muito legal Aqui tem batons Ó, batom mate Olha que lindos Todos esses são mates Aqui também tem batom Velvet Ó, tá na promoção 3 por 10 Aí aqui temos o que? Batons Vários batons Gente, é muito grande Se eu for filmar tudo Vocês não tem noção Vou ficar aqui um tempão Ó Tem assim Esponjinha Pincéis Assim Kabuki Olha esse pincel Que lindo Gente, que lindo Meus amores Eu vou ficar por aqui, tá bom? Vou terminar aqui o vídeo Porque a bateria já tá piscando aqui pra mim Mas eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Me fala o que vocês querem ver Se vocês querem ver sua roupa Se vocês querem ver sua maquiagem Sua bijuteria Me fala que eu posso voltar depois E gravar com calma Só um setor pra vocês, tá bom? Um beijo enorme Não esqueçam de se inscrever aqui no canal Caso você não seja inscrito E deixar o seu like Que isso é muito importante Beijo, beijo Até os próximos vídeos Tchau 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 Tchau